Quem tem rabo de palha não deve ser estudar o defeito de ninguém Pois de uma hora pra outra quando tá arriscado é o que vem Vai, 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 que cê pode noelhar Que pode até me difanar, que cê tem que me difanou Que acontece que a verdade é, cona por te Que não presta que aí em É tudo em valor É esse aí o seu recado pros fofoqueiros de plantão É essa porra, meu Deus Vai namorar! Vai ser feliz! Me deixa! Ai, chefe! É isso aí